O Tite, não tenho o que falar, me tratou como, me valorizou como profissional, respeitou o meu trabalho, me agradeceu, enfim, na entrega do bastão ali, depois do Corinthians, na apresentação dele, fez questão que eu estivesse presente, o Vitor também foi um cara muito bacana comigo, não tenho o que falar, o Paulo Souto eu tive pouquíssimo contato, a gente não se cruzou muito, e o Dorival. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Segura Batch. Olha aí, essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conheci, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Segura Batch. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então, entra pelo link do Barber, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Barber pra dar moral pro podcast, mas porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Segura Batch... É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. E tipo assim... Tá regulamentada. Tá regulamentada, e além disso, por isso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra... Não seja otário, é só isso. É. Só não ser trouxa. É, só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Ô, Mário, olha só, vamos pro Flamengo agora, porque eu acho que teve uma... Quanto tempo a gente tem aí? Segue aí, não tem problema não, pode ser. Tá, me avisa. Tá. Porque, como eu falei, o Mário tem que viajar hoje pra Arábia. A gente, na tua última passagem no profissional do Flamengo, né, 2013, né? 13, né? Profissional? É, porque depois veio o São Paulo. 23, agora é o que eu falei. É, agora fui eu. 2023, você pegou dois jogos ali no profissional, né, que foram primordiais pra sequência da temporada, na minha visão. O Maringá, a gente perdeu, não foi Maringá? É, o Maringá foi... Copa do Brasil. Foi depois do Vitor Pereira. Então, então, tô falando desse jogo. Foi Maringá, Curitiba, Bahia e Corinthians. Tá, mas o jogo do Maringá foi um jogo que acabou definindo os próximos meses de trabalho do Flamengo no ano passado e eu acho que ali foi o grande erro da diretoria do Flamengo ou não ter te mantido, né, porque depois teve o 3x0 Curitiba, foi um dos melhores jogos do ano do Flamengo, do ano. E também a questão do, por exemplo, se apressou pra trazer um cara de fora, porque o Flamengo hoje, né, tem essa visão, assim, de técnicos estrangeiros. Vem o Felipe Luiz aí, que é espanhol. Tô brincando, mas... Mas o... E essa pressa ali do jogo do Maringá fez com que o Flamengo fizesse um movimento errado, na minha opinião, que foi trazer o São Paulo, que não tinha nada a ver com o estilo de jogo desse elenco, né. Ao invés de, por exemplo, se optar por não esperar você, não tentar desenvolver o teu trabalho, até os 40 dias, que tá falando do Jorge Jesus, ele poderia servir pra avaliar teu trabalho com um pouco mais de distância, pra ter, de repente, ah, não precisa então o Jorge Jesus, porque tá com contrato ainda, vamos manter o Mário até o final do ano, por exemplo. Já tem outro Jorge aqui, né, Mário e o Jorge. Exatamente, então, assim, conta pra gente um pouco desses bastidores aí, dessas semanas. Você trabalhou já sabendo que viria alguém, imagino, mas quem que viria, alguém foi falar pra você, que momento você ficou sabendo que talvez pudesse ser o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus realmente tava pra vir, tanto que mandou o filho dele vir aqui pro Rio, pra barra, pra procurar apartamento aqui, falou com alguns jogadores que ele trabalhou, que não estavam mais no Flamengo, que viria toda, eu sei porque eu conversei com alguns deles, e não são esses que vocês estão imaginando. E aí a gente conversou, os caras falaram, pô, o cara até pediu pra eu voltar pro Flamengo, não sei o quê, pô, mas eu tô aqui agora, eu não posso sair e tal. Então, conta pra gente um pouco desses momentos aí, o que você viveu e o que você viu. Ah, sim, o momento do Maringá foi um momento muito complicado, né, foi logo depois da derrota pro Fluminense, né, o Fluminense consegue reverter a vantagem na final, o Flamengo ganhou o primeiro jogo 2x0, e o Fluminense reverte pra um 4x1, e aí tem a demissão do Vitor. Foi um cara que, quando chegou, ele foi muito educado, foi um cara muito correto comigo, me chamou, explicou qual era o plano dele, a gente fez dois jogos, se eu não me engano foi Aldax e Bangu, e ele iria dar um terceiro jogo pra gente, mas ele falou assim, nesse terceiro jogo aqui a gente vai sentar de novo, vou avaliar pra ver como é que o time vai estar, porque eu quero que eles joguem também antes do Mundial. Eu quero que eles joguem o Campeonato Carioca antes do Mundial. E aí a coisa aconteceu, ele deu os dois jogos, aí quando acabou o jogo do Bangu, ele me chamou de novo, e falou que queria tocar com o primeiro time a partir dali, me agradeceu, o cara é muito educado comigo. Como não é o costume, entre aspas, treinador profissional com a base, pelo menos eu não tinha vivenciado isso ainda, dentro do clube. Interessante. Dá esse respaldo, né? É, assim, não, me chamou, pô, aí depois vieram, o Dorival, por exemplo, eu acompanhava o treino na beira do campo, Dorival eu tinha contato direto com o Lucas, que é o filho dele, com o Pedro, que é o auxiliar, foram, porque quando esses caras... Eu peguei no sub-20 do Flamengo, eu peguei, vou pegar de trás pra frente, né, Tite, Sampaoli, Vitor Pereira, Dorival... Paulo Souza? Paulo Souza. Paulo Souza? Paulo Souza. Não, não, não peguei, não peguei o Renato. Peguei o Paulo Souza. Assim que, assim que, porque quem faz os primeiros jogos de campeonato estadual na época do Paulo Souza é o Fábio Matias. Tá. O Fábio Matias sai, eu assumo, em maio de 22. E aí, assim, é... O Tite, não tem o que falar, pô, assim, me tratou como... Me valorizou como profissional. Respeitou o meu trabalho, pô, me agradeceu, enfim, na entrega do bastão ali, depois do... Do Corinthians, na apresentação dele, fez questão que eu estivesse presente. O Vitor também foi um cara muito bacana comigo, se não tenho o que falar. O Paulo Souza eu tive pouquíssimo contato, né, a gente não se cruzou muito. E o Dorival... Você e muita gente. E o Dorival... E o Dorival, pô, pra mim é o... É... Um gentleman, cara, assim, não tô aqui... Não, sei. Todo mundo fala isso. Façando o confete em cima dos brasileiros e tal, e deixando... Pô, o Vitor Pereira não é brasileiro. Vitor Pereira não é brasileiro. Tá? Então, a relação foi ótima, de troca, de conversa, de conduzir com relação... Os jogadores do Sub-20 que atuariam no... No profissional, mas... Teve a demissão do Vitor, eu fui fazer o jogo do Maringá. E naquele momento ali, é... Eu falei, cara, eu vou fazer o que tem na minha cabeça de DNA do Flamengo. Eu trabalho aqui há muito tempo. Pô, a gente... Vivenciou um pouco, mesmo distante, numa categoria mais abaixo, pô, os últimos anos. E a gente via que 2019 foi um ano muito impactante pro Flamengo. Então, um pouco daquilo ali, a gente estudava o time do Jorge Jesus, né? O Mauricinho estudava. O Leal tava ali também. Eu também tava ali. A gente estudava, a gente conversava, a gente trocava informação. Pô, o que que dá pra fazer? O que que dá pra gente adaptar? Porque a gente não tinha acesso aos treinos. Sim. O Mauricinho é que vivenciou um pouquinho por ser o cara lá do Sub-20, mas os demais não tinham acesso. A gente não assistia treino. Era fechado. E tudo bem também, porque era um critério adotado pelo cara. Respeito, não tô falando que é bom ou que é ruim. Ah, é ruim pro desenvolvimento do trabalho. Não, do clube em si. Do clube em si, é terrível. Mas, beleza, vamos pular essa página aí. E, pô, o jogo do Maringá, cara, assim, pô, foi um jogo muito difícil, porque o Maringá atravessava um bom momento. O Maringá tava na semifinal do Campeonato Paranaense, né? Tinha acabado de empatar com o Atlético Paranaense no jogo na Arena, se eu não me engano. Pô, os caras jogaram muito bem contra a gente esse jogo. E a gente não teve uma atuação legal. O Vitor tava jogando com três zagueiros, eu mudei, fiz a opção de jogar só com a linha de quatro, eu tirei alguns jogadores, fiz algumas substituições, enfim. Mas pro jogo do Curitiba, eu já consegui fazer alguma coisa. Tive duas sessões de treino, consegui até um recorte do jogo do Maringá. O que que eu fiz de errado, o que que tava, que eu poderia melhorar, principalmente no preenchimento, nos espaços que ficaram vazios. Eu fiz a opção de tirar um atacante, fiz uma troca de um zagueiro pelo outro, né? O Léo volta no lugar do Davi. E o Varela também sente, se eu não me engano, sente um incômodo no adutor. Tava sentindo pulso na época. E aí eu converso com eles e ficou tudo certo, a gente trocou e fez aquela atuação contra o Curitiba. E ali, no jogo do Curitiba, o Sampaoli já tava no Maracanã, já tinham acertado com o Sampaoli, entendeu? Então ele foi no vestiário, já falou com os jogadores e tal. E naquele momento ali eu não tinha... É óbvio que se me fala, Marcos, vai ficar 40 dias aí, lógico que eu vou aceitar. Lógico. Óbvio que era a minha ambição de vida me tornar um treinador profissional. Puta oportunidade. E assim, vamos lá, vamos tocar pra frente, vamos trabalhar. Pode ser o céu e o inferno muito rápido. Tu pode, em 40 dias, resolver a tua carreira, porque tu vai entrar no futebol profissional, que era aquilo que tu tinha como ambição, quando tu pode estar demitido. Pode estar na rua. É verdade. E é o futebol, não tem jeito. O mercado é assim. Sim. Só que aí, depois do jogo do Curitiba, eu volto pra base. E aí o São Paulo passa ali, eu acho que 40 jogos, né? Que ele faz. Eu não sei. Cada jogo era uma agonia. Pra mim. Foram 40 jogos que ele fez. E aí, vinha uma data FIFA próximo. A gente tinha um jogo contra o Bahia, no sábado, no domingo. Era o Bahia, no domingo, no Maracanã, e o Corinthians, na quinta-feira, pré-data FIFA. E já tava o borborinho de televisão, de mídia e tal, de que tava só acertando se o Tite aceitaria ali ou não, né? O clube, comigo, não falou nada com relação a... Não, tu vai ficar até o final? Tu vai seguir e tal? Eu falei, cara, eu vou subir, vou fazer meu trabalho e o gol eu sempre fiz. Eu tenho que estar pronto a qualquer momento. Porque o clube tratava o treinador do Sub-20 naquele momento ali como um profissional interino do profissional. Deu algum problema do profissional, o treinador do Sub-20 vai pra lá. E foi feito dessa forma. Eu subi... Quer mais coca? Não, não. Água, água. Vai dar água pra ele, Samuel. E aí... Eu subo pro jogo do Bahia com um treino e logo depois da Copa do Brasil, né? Que a gente empata com o São Paulo lá no isso. Foi 1x1. A gente perde aqui. Foi? São Paulo? São Paulo lá foi 1x1. Ah, sim, é final, claro. É, final da Copa do Brasil lá foi 1x1. E aí eu subo no sábado pra fazer o jogo no domingo. Porque o São Paulo ficou dando treino até quinta-feira, não sei o que eles estavam resolvendo. E eu tava na base. Confusão do cara. É difícil, né? Tem uma série de questões de contrato que aí os caras precisam se ajustar lá. Como é que vai fazer? E aí eu faço o jogo no domingo, no Bahia. O time foi bem contra o São Paulo lá. Foi, foi bem. Merecia ter revertido o quadro. Não foi bem aqui no Rio, mas lá foi bem. Merecia ter revertido o quadro lá. E eu falei, ah, não tem muita coisa o que fazer. O time foi bem, não tem o que mexer. Vai o mesmo time. E depois a gente teve algumas sessões de treino, né? A gente teve duas, três sessões de treino até viajar pra São Paulo. Pra jogar contra o Corinthians. Uma baita de uma experiência. Nunca tinha entrado no Itaquerão. Que é maneiro, né? Sensacional, sensacional. E aí, ali sim, a gente conseguiu fazer alguma coisa da nossa ideia. Daquilo que eu acredito. Daquilo, pô, vamos fazer uma construção a partir daqui. Aproveitar o pé do Rossi. Aproveitar algumas coisas. E algumas coisas aconteceram no jogo. A gente fez um bom jogo contra o Corinthians também. A gente tomou, faz o gol do Gerson de fora, né? Golaço também. E aí, no finalzinho ali, acho que aos 36, 37, a bola bate na mão do Léo, né? Então, o chute deu um rebote. A bola bate na mão do Léo e o árbitro deu pênalti. E foi pênalti, né? Não tem como falar que não foi. Mas foi uma outra experiência. Porque aí eu consegui efetivamente dar treino. Porque o lance do Maringá pro jogo do Curitiba, a gente chega sexta de manhã aqui já no Rio, né? E aí, treina só com quem não jogou. No sábado já ajusta de novo pra domingo estrear no Brasileiro. Então, entre Bahia e Corinthians, eu ainda tive duas, três sessões de treino ali que a gente conseguiu colocar alguma coisa de ideia. Pegar o vídeo. O que a gente pode fazer? A ideia é essa daqui. Então, vai encaixar o Thiago. Vai soltar o Wesley Ayrton. Uma coisa que a gente tinha na mente ali pra aquele momento. E aí, funcionou bem. Uma pena a gente não ter conseguido vencer os dois jogos. E aí, depois, o professor Tite assumiu e seguiu em frente. O primeiro contato que você teve com ele foi de verdade depois do Corinthians. Com o Tite? É. Sim, sim. Antes não teve nenhuma orientação. Porque já estava praticamente fechado, né? Aí, o... Aparentemente, o que diziam é que ele não queria enfrentar o Corinthians lá como primeiro, porque ele falou que não ia aceitar convite de ninguém e tal. Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer, pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Pra quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Tem que ralar bastante. É, mas já nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não, não tem atalho.